A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. A importância é de orientar os alunos a fazer o uso correto do preservativo para evitar de se contaminar com essas infecções sexualmente transmissíveis que a gente sabe que está tendo um aumento muito grande. E a incidência aqui no Rio Grande do Sul, é a área que mais tem contaminação por HIV. 71% do HIV é região sul e sudeste, sendo que seis cidades estão aqui no Rio Grande do Sul. Então, é de fundamental importância conscientizar esses alunos que eles precisam fazer uso do preservativo, eles têm que ter a consciência que eles têm que se cuidar, que eles têm que se preservar, porque depois as consequências são terríveis. Procuro trazer de uma forma mais divertida, porque como são adolescentes, a gente tem que tocar um pouquinho com o sentimento deles, porque senão aquilo entra num ouvido e sai no outro. Então, a gente tem que tocar um pouquinho com o sentimento deles, mas normalmente a recepção é boa, eu sou muito procurada lá na farmácia onde eu trabalho também, para dar esclarecimento, para tirar dúvidas, pedindo orientação, como que eu faço, aonde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que procurar. Então, a questão toda é a informação, a informação, divulgar a informação. Hoje a informação faz parte da educação, tanto familiar como da escola. Isso é um cumprimento daquilo que a família já trabalha. A gente sempre conta com o apoio da Secretaria da Saúde, e hoje a gente convidou a Ana Paula Alencastro, a gente fez uma reunião com a supervisora, a Verônica. Então, a gente faz alguns grupos de discussão, traz esses temas, e entre outros temas também que a escola vai trabalhar ao longo deste ano. A gente viu em várias redes sociais e reportagens que algumas doenças estão bem ativas na nossa região. E isso é uma preocupação da família, é uma preocupação de nós educar para o futuro deles, para que eles tenham um futuro saudável, com uma boa saúde, e que saibam se proteger, que é o mais importante. Daqui para frente, nossos adolescentes vão ter uma vida dentro da sociedade e também vão poder passar essa informação para outros. O que a gente quer é que a informação seja produtiva e que ela repasse. A gente pegou alunos a partir de 12 anos, nessa faixa etária de 12 é 16 anos, que é uma faixa etária que eles já têm curiosidade, muitas coisas eles buscam no Face ou em alguma rede social, às vezes não é o mais indicado, porque há distorções. Então, nada como trazer uma pessoa técnica da área para dar uma explicação real das doenças, de como se preservar, de como se cuidar. O corpo da gente é uma coisa muito importante. Eu sempre digo para o adolescente, o nosso corpo é nosso. Então, a gente tem que nos cuidar. E aí